Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para bloquear uma conta ou usuário aí no TikTok. Então, se tem alguma pessoa comentando coisas indevidas aí nos seus vídeos ou mandando mensagens inapropriadas para você, você consegue bloquear qualquer conta ou usuário aqui dentro do TikTok. Então, para fazer isso, você vai entrar na conta dessa pessoa que você quer bloquear. Então, eu vou dar um toque ali embaixo no último ícone para acessar o meu perfil. Então, vamos supor que tem alguma pessoa que comentou alguma coisa que eu não gostei nos meus vídeos. E para a gente estar bloqueando, você primeiro vai acessar a conta dela. Então, eu vou entrar aqui nesse vídeo que eu publiquei. Eu vou acessar aquela seção de comentários, por exemplo. E vamos supor que eu queira bloquear esse usuário aqui. Na verdade, ele não comentou nada demais, né? Essas pessoas aqui comentaram em branco por causa de um vídeo que eu fiz ensinando como comentar em branco no TikTok. Então, eu vou usar ele somente como exemplo, beleza? Depois eu vou desbloquear essa pessoa. Então, para você bloquear alguém, você vai dar um toque nos três pontinhos ali em cima, dentro do perfil da pessoa. Aí vai abrir um menu com algumas opções. E você localiza aquela opção de bloquear ali embaixo. Então, você dá um toque aí. Aí o TikTok vai exibir essa mensagem aqui de aviso, dizendo que a pessoa não poderá enviar mensagens para você, ver suas publicações e nem encontrar mais o seu perfil, beleza? Incluindo as mensagens que ele mandou, também vão sumir dos comentários dos vídeos que ele fez. Eu vou apertar bloquear para vocês verem. Aí aparece que o usuário foi bloqueado. E se eu voltar naquele post que eu criei, vocês podem ver que o comentário daquela pessoa sumiu. Aí, caso você mude de ideia e queira desbloquear aquela pessoa, para fazer isso, você vem aqui dentro do seu perfil, novamente. Aí você dá um toque naquela gradezinha ali em cima para acessar as configurações do TikTok. Aí você vai ali embaixo em configurações e privacidade. E nessa janela você vai naquela opção ali em cima de privacidade. Aí agora você desce tudo até achar aquela última opção ali de contas bloqueadas. E se você quiser desbloquear alguém, basta apertar naquele botão ali do lado da pessoa. Eu vou desbloquear esse usuário aqui, Alberto Gomes, porque ele é um seguidor que estava somente comentando um tutorial que eu ensinei, beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti